Pois é, meus amigos da RAC TV, nós estamos aqui com a liderança aqui do Baixo do Alexandre Marinhero, nossa amiga Marta, então Marta, mais um ano de festa aqui de folia. Então, como é que tá? O pessoal tá reunido? Pois é, Sanderson, é muita alegria aqui nesse momento aqui no Alexandre Marinhero, é um momento que a comunidade começa a comemorar mais um ano do Bloco do Leão, com a participação de todos, com a participação da comunidade. Eu estou assim, suja, é porque os amigos vêm, vêm comemorar comigo, contribuir comigo, colaborar comigo neste momento de alegria. Com você e com todo mundo, o pessoal costuma dizer aqui que aqui não tem briga, aqui tem paz e aqui tem o quê? O pessoal colocando a farinha, deixando o pessoal melado aqui. Não tem briga, mas tem o pessoal melado. Então isso aqui é normal, não é isso? Pois é, Sanderson, é o Bloco da Paz, da Harmonia, é aqui que as famílias se confraternizam, temos o momento de companheirismo, temos a colaboração das pessoas que colaboraram, das pessoas que organizaram esse bloco, que é muito importante. Um deles é o Simeão, que está aqui conosco, tem o Armando, tem a Vera, tem o Simeão, e todos os que colaboraram, tem o Júnior também, o Júnior de Iná, que a gente chama, e todos os que colaboraram para que esse evento acontecesse aqui na nossa comunidade. Muito interessante, muito importante, aqui é um momento de família, é um momento de companheirismo aqui na nossa comunidade. Parabéns a todos que colaboraram, que Deus abençoe, que no próximo ano estaremos todos juntos novamente para participar desse ano do Bloco do Leão. Obrigada a você e obrigada a todos que participaram desse momento. Obrigado.